O balão do João Sobe pelo ar Está feliz o petis A cantarular Mas o vento a soprar Leva o balão pelo ar Fica então o João A choramingar O balão do João Sobe, sobe pelo ar Está feliz o petis A cantarular Mas o vento a soprar Leva o balão pelo ar Fica então o João A choramingar O balão do João Sobe, sobe pelo ar Está feliz o petis A cantarular Mas o vento a soprar Leva o balão pelo ar Fica então o João A choramingar Fica então o avião do João Então o avião do João A choramingar Música A choramingar